Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um lançamento da editora Pipoca e Nanquim, A Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, o primeiro quadrinho argentino da editora Pipoca e Nanquim. E, galera, nós estamos numa onda de publicações de quadrinhos argentinos aqui no Brasil que realmente é de tirar o chapéu e, ó, materiais de altíssimo nível. Normalmente eu tenho uma impressão do estilo de histórias de publicações argentinas e esse daqui, ele se encaixa exatamente no perfil da editora Pipoca e é bem diferente de outras publicações que já foram lançadas aqui no Brasil recentemente. Então nós temos aqui um material que é de fantasia, que mistura um pouco com um clima meio Mad Max dentro da publicação, com um HP Lovecraft, assim, borbulha criatividade dentro dessa publicação. É uma publicação com bom acabamento gráfico, tem verniz aplicado aqui nas letras, na contracapa da edição, na lombada que tem alguns símbolos também embaixo do letramento. É uma publicação que conta com um bom acabamento gráfico, tem aqui o verniz aplicado, também na contracapa, na lombadinha aqui também tem uns símbolos aqui por trás do letramento. Uma edição bem bonita do Pipoca e Nanquim, para variar, né? Material que conta com capa dura, esta é a guarda da publicação, a guarda de abertura e a de encerramento é outra, olha só. Material que conta com papel pólen, cerca de 140 páginas em preto e branco, preço de R$ 59,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Nós temos aqui uma obra escrita e desenhada por dois grandes artistas argentinos. Ricardo Barreiro, que infelizmente faleceu cedo, por volta aí dos 50 anos de idade, e Henrique Alcatena. Ele que tem produções, inclusive, para a Marvel e DC Comics. Ele já desenhou o Conan. E como eu mencionei para vocês, é uma publicação do gênero fantasia, mas não utiliza um Conan genérico, como a gente costuma ver em uma ou outra obra do gênero. Aqui nós temos o Bess. Ele que é o protagonista da história e vai estrelar os dois contos que estão compilados dentro dessa publicação. Trata-se de um material de volume único. Eu realmente gostaria de ler mais histórias desse personagem, mas infelizmente só foram produzidas essas duas histórias que estão compiladas nesse encadernado da editora Pipoca e Nanquim. O Bess Abregaude, que é o protagonista dessa história, é um guerreiro mercenário. No início da publicação, ele está ali na sua montaria, que não é um cavalo, é um bicho imenso. E ele precisa fugir de um verme que fica debaixo da terra. Lembra daquele filme Vermes Malditos? Então, ele precisa chegar num determinado castelo, que com certeza esse bicho não vai conseguir perfurar a estrutura de pedra. Então, ele se apressa para poder chegar àquele local. Então, a publicação já começa nesse clima mais tenso, aventuresco. E aí ele se depara com uma pessoa que estava em busca de um tesouro. E o convence, em troca de uma determinada porcentagem, para que auxilie ele a levar esse tesouro numa espécie de zeppelin que ele tem para poder fazer o transporte aéreo desse grande tesouro que ele acabou encontrando nesse castelo. Falou em castelo tesouro, você tem uma maldição. E as coisas acabam não acontecendo da forma esperada. O protagonista, Bess, acaba utilizando o aerostato, que é esse zeppelin que eu comentei para vocês, para poder fazer o percurso. Ele queria vender os seus serviços para um determinado exército. Como eu mencionei, ele é um guerreiro mercenário. Mas acaba sendo interceptado no caminho por uma fortaleza móvel, que dá o título a essa publicação. Galera, simplesmente sensacional! É uma fortaleza imensa, com artilharia, que sai percorrendo o deserto. Ele acaba se tornando um escravo e é colocado para trabalhar no maquinário que faz essa fortaleza se locomover. Mas o combustível é de uma energia um tanto misteriosa e muito perniciosa. Ela encurta a vida de quem trabalha ali nos maquinários dessa fortaleza móvel. Eu não posso ir muito além para não contar toda a história, mas ele acaba conhecendo o chefe dessa fortaleza, o líder, e sabe que ele quer buscar vingança contra uma pessoa que o traiu. Então ele vai acompanhar esse líder junto com essa fortaleza móvel nos seus ataques a uma determinada cidade. Tem várias reviravoltas dentro da trama. E o que também se destaca fortemente, além dessa história realmente muito empolgante, é a arte do Henrique Alcatena. Meus amigos, quanta criatividade que esse cara tem. A composição dos cenários, a criação dos meios de transportes, das montarias, os animais, a própria arquitetura da cidade. A fortaleza é lindíssima. Esse trabalho que ele faz, mesclando, ora, um traço um pouco mais fino e também um traço mais grosso, ele consegue trazer uma certa dualidade entre o rústico e o refinado. Você percebe pelos grandes detalhes que ele faz nos planos de fundo, na construção de cenários, nas vestimentas dos personagens, sem falar no jogo de luz e sombra, que é simplesmente sensacional. Em suma, essa primeira edição já deixa o leitor com aquele gostinho de quero mais, porém você vai ter apenas uma segunda e última história, que é a Mundo Subterrâneo, que vai narrar a história de uma sociedade que veio a se tornar albina. Eu não vou entrar em grandes detalhes de como essa sociedade se formou, mas basicamente ela está vivendo lá nos subterrâneos do planeta. E mais uma vez o Bess Overground acaba sendo capturado e ele vai lutar numa arena de gladiadores, representando a sua senhora albina, ela que comprou ele de criaturas malignas que haviam capturado o Bess. Existe uma questão muito interessante, que é o mote dessa história, onde esses albinos, eles se acham o supra-sumo dos seres vivos. Eles olham para as outras raças como se elas fossem subalternas, não merecessem o devido respeito. E exatamente por isso, ela traz um caráter mais incestuoso envolvendo esses albinos, de forma a não imacular o sangue dos albinos, deixar essa raça como pura. E a gente já viu isso, infelizmente, na nossa própria realidade. A história também apresenta uma reviravolta muito bem desenvolvida. E para variar, você tem mais um excelente trabalho artístico do Alcatena, com esse lance da luz e sombra, um traço mais grosso, mais fino, com elementos orientais, criaturas lovecraftianas, monstros bizarros. A criatividade aqui realmente salta aos olhos. Em suma, galera, nós temos aqui mais um grande trabalho argentino sendo lançado no Brasil. E como eu disse, diferencia-se de outros materiais que estão sendo lançados e faz bem o perfil da editora Pipoca e Nanquim. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou a nota 9, quem sabe até um 9,5, entre 9 e 9,5. Porque realmente foi um trabalho que eu gostei bastante, tanto em termos de roteiro, como também pela arte avassaladora do Alcatena, que faz assim a criatividade realmente sair das páginas. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. E ficamos até a próxima. Fui!